estando os paraquedistas conectados e realizando a separação momentos antes do pouso. Na sequência, podemos perceber uma dupla composta pelo 1º Sargento Diego do Batalhão Domsa e pelo 2º Sargento Pais do 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista realizando a manobra estaca, quando os paraquedistas voam sobrepostos usando os pés para se segurarem nas linhas do paraquedas abaixo. Eles farão toda a navegação nessa configuração até a separação dos momentos finais para o pouso. Neste momento, aproximam-se para o pouso os seguintes militares. O 2º Sargento Neto, do Centro de Instrução Paraquedista, conduzindo a bandeira dos cometas. O 2º Sargento Sabrina, do Destacamento de Saúde Paraquedista, conduzindo a bandeira da Brigada de Infantaria Paraquedista. O 1º Sargento Kemper, da Companhia de Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, e o Major Vilhena, do Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, conduzindo o Pavilhão Nacional. Está encerrada a demonstração dos cometas. A equipe de salto livre da Brigada de Infantaria Paraquedista, sente-se honrada em participar desta comemoração. Na sequência, acompanharemos a demonstração da Companhia de Precursores Paraquedista. A aeronave de ataque da Força Aérea Brasileira contra alvos compensadores, operando como guia aéreo avançado, além de realizar missões de alta complexidade que exigem um emprego de tropa altamente adestrada. Tudo com a finalidade de permitir o cumprimento das missões da Brigada de Infantaria Paraquedista, Força de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro, ou de qualquer outra organização operativa de tropas de outra natureza demandantes. Força de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro, ou de qualquer outra organização operativa de tropa altamente adestrada. Força de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro, ou de qualquer outra organização operativa de tropa altamente adestrada. Neste momento, o primeiro destacamento realiza sua navegação, seguindo a orientação do líder, precursor identificado pela faixa vermelha. O líder tem por missão conduzir a equipe para a área desejada. Ele é normalmente o primeiro a chegar na área de salto e deve orientar os demais paraquedistas em sua navegação final para o povo. O primeiro a chegar na área desejada. Obrigado. Uma vez em solo, a equipe reorganiza-se e prossegue para o cumprimento de suas missões. Uma hora é pra cá, não. Tô de olho no cu. Tô de olho no cu. Tô de olho no cu. Está encerrada a demonstração. A Companhia de Precursores Paraquedistas agradece a todos que, com suas ilustres presenças, abrilhantaram essa demonstração. Brasil, acima de tudo, precede, guia e lidera. A Companhia de Precursores Paraquedistas. A Companhia de Precursores Paraquedistas. Inclusive o de mar. A Companhia de Precursores para Artexiva. O Major Vilhena, chefe da equipe de Salto Livre, fará apresentação por término de demonstração. O Major Vilhena, chefe da equipe de Salto Livre, fará apresentação. O Major Vilhena, chefe da equipe de Salto Livre, fará apresentação. O Major Vilhena, chefe da equipe de Salto Livre, fará apresentação. Está encerrada a presente solenidade. As honras militares ao Comandante Militar do Leste serão realizadas por ocasião de sua saída do acartelamento. O Comandante da Brigada de Infantaria Paraquidista agradece as autoridades e os convidados que com suas presenças abrilhantaram esta cerimônia. O Comandante da Brigada de Infantaria Paraquidista agradece as autoridades e os convidados que com suas presenças abrilhantaram esta cerimônia. Comandante da Brigada de Infantaria Paraquidista, se você curte os vídeos do Exército Brasileiro, clica no inscreva-se e veja mais.